O que é que estou, vem com de mim, o que é que estou lá, que é dentro do meu peito A esse amor que eu quero te dar, que nasceu no meu peito Que é me dominar, me dominar, me dominar, me dominar A esse amor que eu quero te dar, que nasceu no meu peito Que é me dominar, me dominar, me dominar, me dominar, me dominar Eu despeguei, eu despeguei, você me domina, me domina Eu despeguei, eu despeguei, eu despeguei, eu despeguei Eu despeguei, se faz de novo seu coração Não para, não para, não para, não para, não para não Amém. Hino,iro e dano G indor sina, indor sina, indor sina, indor sina, ja videu a masang reconciliation. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL